Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Hello, turminha do primeiro ano! Olha o Teacher Day aqui com vocês com mais uma aula de inglês nessa semana. E aí, como é que foi que passaram a semana? Tudo beleza? Tudo very good? É? É isso aí! Mais aí! Olha só, turminha! O Teacher tem pra vocês uma novidade hoje! É, olha só como é que o Teacher veio. O Teacher veio de superhero! De super-herói! Quem sabe quem é esse super-herói aqui? Essa camisa com o Teacher tá? Ah, sim! É do American Captain! Do Capitão América! Mas fala aí pro Teacher, qual é o seu super-herói preferido? É isso aí! É isso aí! O meu também! O meu também! Eu gosto do Capitão América, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, de todos os super-heróis. Mas tem um super-herói que é mais poderoso de todos, né? E é por isso que o Teacher veio assim, ó! Com essa camisa de superhero, porque o Teacher vai ensinar pra vocês, vai deixar pra vocês uma música muito legal do superhero. Aí vocês vão descobrir quem é o verdadeiro super-herói, o mais poderoso, o mais legal, tá bom? Mas antes de o Teacher mostrar pra vocês a nossa musiquinha nova, o Teacher vai trazer um novo amiguinho hoje, tá? E o nome dele é Lilico! Vamos chamar o Lilico? Lilico! Onde é que você está, Lilico? Olha aqui o Lilico! Hello, Lilico! Bora dar hello pra turminha aí do primeiro ano! Hello, turminha do primeiro ano! Eu sou o Lilico! É isso aí, ó! Gostaram do Lilico? O Lilico veio fazer uma apresentação aqui, veio apresentar a musiquinha, né, Lilico? E qual é o nome da musiquinha, Lilico? Fala aí pra turminha do primeiro ano! A musiquinha de hoje é Jesus, nosso super-hero! É isso aí! Hoje nós vamos aprender a musiquinha do super-hero! Mas aí, antes disso, fala aí pra você... Fala aí pro Teacher, fala aí pra gente como é que vocês estão hoje! Tá todo mundo very good? Tá todo mundo happy assim, ó? Tá todo mundo happy com um sorrisão assim, ó? Faz cara de sorriso aí! Faz um sorrisão bem bonito pro Teacher! Assim! Muito bem! E tem alguém que tá sede assim? Pode ficar sede assim, ó? Olha o cara do Buddy, como é que tá sede! Pode? Não! Não pode não! Né? E é por isso, né, Lilico? É por isso que o Teacher vai deixar a musiquinha do Jesus, nosso super-hero, que pra gente começar as nossas atividades de inglês bem alegres, bem animados, tá bom? Então, fiquem aí com a musiquinha do Jesus, nosso super-hero! He's the one who makes the sun shine Música 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 Então, dá bye bye para a turminha de Lico Porque depois você volta No final de Lico volta Então, dá bye 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 bye, turminha Pois é, o Lico vai beber água Vai beber água enquanto nós vamos fazer a nossa atividade de inglês Lembrando que nós estamos estudando sobre o quê? Sobre os tos E nós vamos fazer uma nova revisão Para lembrar como é que se fala os brinquedos em inglês Olha só Aqui nós temos o Ted Bear Ted Bear Não esqueçam de ver como é que se escreve o Ted Bear Tá bom? E aqui nós temos o Car Very good And here Very good, a bike And here Ball And here Robot That's nice And Doll Lembrando que doll é tanto boneca de girl e boneco de boy E aqui nós temos a nossa Nossa kite Quem gosta de brincar de kite na rua? Mas está liberado? Não, não pode ficar na rua não, tá bom? Tem que brincar só no quintal ou no pátio de casa Aqui nós temos a nossa English Activity de hoje A nossa English Activity é aonde, turminha? No livro de inglês Aqui, olha o nosso livro bonito aqui Do primeiro ano, tá bom? Então, quem ainda não pegou o livro de inglês Dá uma pausa no vídeo E pegue o livro de inglês, tá bom? Então, lembrando que aqueles que ainda não pegaram o livro de inglês na escola Pode ir lá e pedir do vigia ou da secretária o seu livro de inglês No primeiro ano, tá bom? Bom, vamos abrir o nosso livro Lá na página 42 Na página 42 Segundo o nosso cronograma Aqui, olha Color and cycle Você vai colorir O que você vai colorir? Aqui nós temos, olha Os numerais, né? Você vê aqui, olha Nós temos alguns numerais formando os desenhos Aí, o que você vai fazer? Você vai ler aqui, olha Número 1 O número 1 Os números que estiverem aqui, olha Você vai pintar da cor, tá? Lembra também que na semana Na aula passada nós aprendemos algumas cores em inglês, tá? Aqui nós temos Número 1, você vai pintar de blue Número 2, de red Número 3, de orange Número 4, de green O número 5, de pink Número 6, de yellow E o set de brown Então, você vai pintar aqui nesse quebra-cabeça Tá? Os números que estão aqui, olha Tudo que for o número 1, de blue O red O orange O green O pink, yellow e o brown Ok? Very good? Very good Então, o que você vai fazer aqui? Ó Você vai pintar, né? Tá aqui Quando você descobrir os brinquedos que tem aqui, ó Quando descobrir aqui, nós temos 3 brinquedos Você vai circular Aqui nós temos a kite O car, a doll, a bicycle e a ball Né? Se você descobrir aqui Qual é esse brinquedo aqui? Você vai circular Qual é esse brinquedo aqui? Você vai circular o nome E esse brinquedo aqui Você vai circular um desses nomes aqui Tá bom? Right? Very good Very good Então, olha só Na quarta questão Quem tem o CD Alguns não tem o CD no livro Porque, geralmente Quando você se entrega o CD O CD ele cai no armário Então Talvez alguns não tenham o CD no livro, né? Talvez estejam no armário lá na escola Mas não tem problema Aqui você pode treinar com o teacher Tá bom? Aqui, ó Listen and practice Aqui, ó Na letra A A menina tá perguntando What is this? What is it? What is it? What is it? What is it? Quando você quer perguntar alguma coisa O que é isso? Mãe, o que é isso? Mãe, what is it? Repeat What is it? That's right É isso aí Aí a criancinha, né? Minha mãe tá falando assim It's It's a robot It's A robot Repeat It's a robot Very good Let her be Quando você quer Perguntar Qual é essa cor, né? Que cor é essa? What color is it? Repeat What color is it? Very good What color is it? Aí você responde Ela respondeu aqui, ó It's blue O balão é blue E eu pergunto pra você What color is this? Aí você responde It's red Right? Very good Very good Então, olha só Antes de passar pra outra página Não esqueçam que Se você tiver alguma dúvida Tá? Com a nossa aula de hoje Faça a pergunta Entre no WhatsApp do teacher Faça a pergunta Mande suas atividades Pra eu te corrigir E dá o very good Tá bom? Vamos lá Próxima Nessa página aqui Check What is it? Né? What is it? Aqui nós temos Uma Ó Aqui, ó Você vai marcar o correto É uma bicycle? É uma kite? Isso daqui? Aí você vai marcar o corretinho Aqui nós temos Né? Um outro brinquedo Esse daqui é um robot? Ou é uma doll? Tá? Aí você vai marcar o correto Na letra B What color? Is it? Aqui nós temos Alguns brinquedos Né? Você vai marcar a cor correta Desse daqui Qual é a cor correta? Yellow or red? E aqui? Qual é a cor correta? Brown or pink? Ok? And practice Você vai praticar It's a ball It's a ball Você vai fazer um desenho Aqui, ó A garotinha tá fazendo um desenho na lousa, né? Então, olha só Como ela tá fazendo um círculo, né? Então, dá pra entender que ela está fazendo o que? Uma ball, né? It's a ball Aí você pega um carrinho Um car It's a car Tem um robozinho It's a robot Tem uma pipa Um papagaio It's a kite Deixa eu ver Ah, um boneco It's a doll Uma bicicleta It's a bike Então, você vai treinar falando Ah, isso é It É uma coisa É um Uma doll It's a doll It's a ball It's a car It's a kite It's a robot It's a teddy bear Você pega o cil It's a teddy bear Right? Então, turn the page Turn the page Listen and cycle Essas atividades Atividades aqui da página 44 É uma atividade de ouvir, tá? Do listen Tem que ouvir o cd Só que Muita gente não tem Geralmente o pessoal tá mandando o WhatsApp Tite Tô sem cd Cd ficou na escola Tudo bem Não tem problema No problem Tite ajuda por aqui Tá bom? Lembrando que Quem tiver dúvida Quem não entendeu a explicação Nossa aula Tem que fazer o que? Mandar o WhatsApp pro Tite Tite Eu não entendi essa questão Aí o Tite ajuda pelo WhatsApp Tá bom, turminha? Então aqui Aqui, ó Nós temos duas imagens iguais, né? Listen and cycle Essa imagem aqui Você tem que circular A imagem que não fala sobre a bike Né? Não fala sobre a bike Então, circule a imagem que não tem a bike Qual é a imagem que não tem a bike? A A ou a B? A letter P A letter P Então você vai circular a letter B Ok? Número 2 Listen and color Você vai colorir Você vai pintar A ball de yellow A bike de green E o teddy bear de brown 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 Ok? Green E brown Ok, turminha? Aqui na nossa questão Agora Now I know Agora eu sei Bom Você sabe dizer os nomes e as cores dos brinquedos em inglês? Você já sabe dizer as cores em inglês? Então Dá um like Você sabe também dizer os nomes dos brinquedos em inglês? Então Vamos marcar o Verdeinho O like Fazer perguntas utilizando What is it? O que é isso? What is it? Né? E What color is it? What color is it? It Lembra? It Red What color is this? It's blue Right? Very good Na nossa próxima atividade Ah Essa daqui é muito legal Aqui nós temos Time to reflect Tempo para refletir Né? Essa é a nossa página aqui 45 é a página para a gente refletir A gente vai refletir sobre o que? Vamos ir lá aqui com o teacher Make other kids happy Fazer outras crianças felizes Donate toys Ou seja Doem brinquedos Né? Será que para a gente ser feliz A gente precisa de muito brinquedo? A gente consegue Você consegue brincar com todos os brinquedos que você tem? Não Porque geralmente Em especial A gente só tem um brinquedo Né? Aliás A gente só tem A gente escolhe um brinquedo de especial A gente Enquanto muitos ficam ali jogados no canto A gente só brinca com um Ou dois Ou três Não brincamos com todos os brinquedos Né? Às vezes a gente compra um brinquedo novo Nossos pais dão brinquedo novo para a gente E a gente brinca tanto Que a gente cansa Ah Enjoelha esse brinquedo Deixa jogada Né? E a gente não precisa mais Então a gente vai brincar Às vezes também A gente brinca com coisas que nem é brinquedo A gente vem com uma tampa de panela Com um copo Né? Batucando o copo A gente Em vez da gente Ficar chutando uma bola A gente faz bola de papel e joga Né? Mas tem crianças que não tem nem risco para brincar É não? E o que a gente tem que fazer? Doar aquelas Aqueles brinquedos que a gente não está mais brincando Né? Que a gente já cansou de brincar Que não tem mais utilidade para a gente E Doar para outras crianças que precisam Né? Que não tem Com Que comprar o brinquedo E nem tem brinquedos Novos Ou algo parecido Tá bom? Então essa é a hora de a gente refletir Né? Sobre as doações Dos nossos Toys Tá bom, turminha? Ó Então Por hoje foi a nossa English Class Lembrando que Vocês têm que se inscrever no canal do Teacher Aliás, o canal do Teacher não Não é meu canal É canal De toda a escola, né? De todos vocês também Por quê? Porque você se inscrevendo no canal do Teacherinho do Recanto Você vai assistir De poder assistir todas as aulas de inglês Né? Do maternal Do jardim Do segundo ano Do terceiro ano Aí você já vai adiantando o conteúdo Tá bom, turminha? Então se inscreva no canal do Teacher Daniel Porque você vai assistir onde você estiver No tablet No celular No celular No sítio Na casa de algum parente Tá bom? Então E não esqueçam também De mandar essas atividades Pelo WhatsApp do Teacher O Teacher dá o visto E dá o very good Tá bom? Então Lembrando a vocês também Que o nosso superhero É Jesus, né? Toda vez que você precisar de alguma coisa Ficar um pouquinho sad Ficar triste Tem que fazer o quê? Fazer uma oração Pra Jesus Christ Né? O nosso superhero Ele vai ajudar você e sua família Tá bom, turminha? Um beijo do Teacher Fiquem com Deus E até a próxima aula Bye, bye E até a próxima aula